Bom dia, gente! Oi, tudo bem? Eu sou a Brace e hoje eu tô aqui com amigos Beta, Leandro, Raquel. Estamos indo pra Campinas do Lime Bando, né? Porque, né? Tem que aproveitar a viagem. Ele é o motorista, ele não dubla, né? E aí eu vou mostrar o dia pra vocês, vamos ficar comigo, que tem muita coisa pra fazer hoje, legal. E a gente paramos aqui no meu celular. Como eu tava dizendo, a gente parou aqui pra comer e a gente pode plantar, né? Você é tipo, pronto. Você não quer mais? Não. Tá. Não, vou fazer maquiagem igual a você. A maquiagem é de ontem, né? Tá toda cagada, né? Ok. Bom, tá, eu vou comer agora que eu tô com fome pra variar e já mostrei. O que eu vou comer? Que eu não sei da comida. E eu, pra variar, porque eu sempre faço isso, né? E a galera tá comendo pão com cebolinha, né? Esse pão é engraçado. Não tem nada de cebolinha, gente. É porque o nome é engraçado, parece. Tá bom. Beijo, tchau. A gente testa o cura de frio. O MF não derrete na sua boca. Tipo, nunca, você fica eternamente com ele e com ele mesmo, né? E eu cheguei congelando e ficou muito fragejado. E eu tô congelando. Se você gosta de filme, eu falo com ele. Tá bem, né? Tá bom. Gente, tá com isso tudo muito bom. Mas eu vou mostrar o que eu tô com isso aqui. E... Lembra que eu falei que aqui é uma coisa diferente? Que é tipo... Que é tipo... Que é diferente. É muito legal. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Eu não posso falar sobre a produção que é. Mas eu vou mostrar o que eu vou deixar da legenda. Olha só. Aqui, ó. Isso aqui vai ficando amarelinho. Aqui tem o tempo que eu vou entrar. E a duração da fala. E aí... É bem tipo um karaokê. Ele fica amarelinho pro fundo. É muito legal. É um estúdio que é legal. Eu tô com o microfone. Eu tô escutando aqui. A gente fica amarelinho aqui. É bem mais legal que o texto. Mas... Mas é só encampir. Eu esqueci. A gente não deve estar assim. Então, tá bom? Agora eu vou atrapalhar. Estamos saindo do estúdio de dublagem e indo pra São Paulo. Fizemos um teste, né, amiga? Não podemos falar o que é, mas... E aí... É legal porque a voz da Beta, a Beta, gente, ó... Oi! Ela... Essa é a Beta. Oi! Tudo bem? Não, é um pouco mais grave. Oi! Oi! Mas eu faço oi! A Raquel também fez um teste, mas não foi o mesmo que a gente. Vem que eu sou adulta. Ela é adulta! A gente não. A gente... A gente vai comer. Balada nos Estados Unidos. Então, se eu pegar... Tomar aqui perto. Eu conto pra vocês. Se eu pegar, eu não vou contar pra vocês, né? Tá bom. Eu conto mesmo assim. Mas ok. Cheguei aqui na dublagem. Então, os custos de dublagem, na verdade... E eu nem... Não sei pra vocês. Eu me despedi muito da galera. Um beijo, Beta. Mas você não vai gravar um vlog de tchau? Não! Não vou! Porque a gente sabe... Eu tinha... Eu vim dormindo na viagem. Aí eu falo, né? Que eu consigo atrasar por 3 anos. Desde que ela não nasceu. E aí... Eu falo, ai não. Tchau, gente. Daí eu já entrei no meu carro. E vim aqui pra cá. E... Agora... Eu cheguei aqui. É... O horário do meu bebê. E eu tô aqui embora. No meu celular. Geralmente, quando eu chego antes, eu durmo. Mesmo. Abaixo do banco, tem um travesseiro no carro. Um capoto. Ou as vezes que eu venho antes do rodízio. Eu trago até cobertor, gente. Tipo... Capoto mesmo no carro. E é isso. Depois daqui, eu vou buscar a Renê. Hoje eu vou levar com o pai dela. Depois eu vou mostrar ela pra vocês. Tô com saudade que ela tá usando a minha mãe. Gente, mas que frio do inferno. Na boa. Eu tenho frio. Eu já falei isso. Eu tenho frio. Olha, eu tô cheia de espinho. Não olho pra minha cara. E quem disse que eu lembrei de gravar vlog a hora que eu fico com a minha filha. A hora que ela foi embora. Qual a hora que eu lembrei de nada. Cheguei em casa agora e vou passar uma tinta pra dar uma acendida nesse cabelo. Vai ter vídeo falando dessa tinta que eu usei agora, neste momento. E... Acho que por hoje é só, gente. Desculpa mostrar mais pra vocês. Mas isso foi o meu dia. Espero que tenham gostado. Clique em gostar se você não se tornou bem. Se inscreve no canal. Pra sempre ficar atualizado quando eu postar. E se você quiser ouvir sobre relacionamento e outros bate-papos. Então visita o meu novo canal, que é o Na Descobberta de mim. Vou deixar o link aqui. É aqui. É aqui. Eu tenho que saber onde tá meu sofá porque é onde eu tenho que apontar. Isso. E é isso aí, gente. Por hoje é só. Beijo. Tchau.